O lançamento, o desvio feito, sobrou pro som a finalização e a marcação em cima do Rodriguinho. Final da Copa do Brasil que você acompanha por aqui, olha a finalização na trave! Sinuê, olha o rebote, defesaça do goleiro Jamerson! Cabreúva empurrou pro Sinuê, Sinuê chegou batendo de primeira de pé esquerdo na trave. Luciano, trouxe pro pé direito a finalização, de novo Jamerson! Jamerson! Perdeu a bola, vai tentando, boa finalização e que defesa do goleiro Dudu! Carregou, trouxe pro corredor central, fugiu da marcação, pisou na bola, tem o Rangel mais atrás, deixou com ele a finalização, a grande defesa do goleiro Jamerson! De futsal ontem, viu Felipe? Grande jogo, e agora deu ali o bote, já é a finalização Jamerson! Menos de nove minutos pra terminar esse primeiro tempo. Deixou lá atrás, recebeu na frente, olha o toque pro Sinuê! Sai no pé direito, bola enfiada, olha o Sinuê, a finalização, vai pro gol pra fora! O Pato tentando abrir o placar, mas o Gijoca tá bem também, olha o Gustavo, a finalização, a defesa, olha o rebote pro gol, pro gol, pro gol! Gol, 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 Joãozinho do Gijoca! Armou a bola pra frente, né? Um belo chute, a bola foi pra cima do Dudu quente, o Dudu não conseguiu encaixar e a bola sobe pro Joãozinho, que acompanha até o final. Grandes defesas, veja de novo, o Cabreúva fez a finalização, grande defesa na sequência, o Parma tira! André, acionou no Gijoca, vai vencendo o time do Ceará por um a zero, esse é o André, tenta trazer aqui pro pé direito o espaço, a finalização, defesaça do Jamerson! Enfalece o som, veio o Parma também ajudando o bloqueio, sobrou pro rebote, Luciano, o Sinuê vai pintar pro gol, na trave, ela não entra! E o bom desarme da equipe do Gijoca. Tentou chegar, agora vai pro gol, pro gol, pro gol! O Sinuê! Gol! Do Pato! O empate do Pato! Começar de novo, vai trazer aqui pra Canhota, bola cruzada, finalização pro gol, pro gol, pro gol! Cabreúva! Gol do Pato! O gol da virada! Pra tampa da panela subir no Dolivar Lavardi! Buscando a quadra de ataque, olha o Gé! Tava sozinho ali, o Gé, bola no corredor central, o Gé fez a fita, finalização, Jamerson faz boa defesa!